E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, no vídeo de hoje, como vocês podem ver no título aí, é o seguinte, não compre um Xbox One de 500GB. Não necessariamente, ah, porque ele é ruim ou por causa disso ou por causa daquilo. Mas, como os sonistas falam que Xbox One não tem jogo, e, cara, é o seguinte, é muito pelo contrário, velho. Jogos são jogos, independente da data, independente do lançamento. Se você não jogou, jogue o jogo, velho. Então, se você tá aqui querendo comprar um Xbox One agora, provavelmente você vai ter muito problema com espaço, cara. Porque é muito fácil adquirir vários jogos aí com pouca grana e com os serviços que o Xbox One te oferece, como EAX, que são R$59 por ano, e você tem 50 jogos no pacote, como Battlefield 1, Battlefield 4, Nerd for Speed, Tide of Fall, Star Wars e muitos outros jogos, como eu fiz um vídeo aí mostrando pra vocês aqui, que é esse vídeo que é o top, todos os 50 da lista do EAX. Então, é muito fácil você adquirir vários jogos. Então, cara, provavelmente se você comprar um Xbox de 500GB, você vai ter problema de espaço. Então, vamos mostrar aqui agora, algumas imagens aqui, só pra você entender isso. Porque é o seguinte, muitos de vocês, eu vou deixar a imagem na tela aí, enquanto eu falo. Muitos de vocês vieram, possam ter vindo do Xbox 360 e acham, porra, mano, 500GB no Xbox 360 era muita coisa, dá pra instalar muita coisa com 500GB. Mas, no Xbox One, é diferente, é diferente. Então, é o seguinte, cara, já coloquei a imagem aí na tela aí, e é essa daí, é o seguinte, essa imagem, vocês estão vendo de um grupo aí, o cara colocou no grupo lá, que ele acabou de comprar um Xbox One, e ele assustou com a quantidade mínima de jogos que coube no HD do seu Xbox. O HD dele, ele comprou um Xbox One de 500GB. E outra coisa aqui, só pra falar pra vocês, que eu comprei um headset, cara, muito massa, da Turtle Beach, do Titanfall 2. Cara, que foda, velho, que foda esse headset, mano. Amor, eu curti pra caralho, mano, olha só. Titanfall 2, detalhinho do Titanfall, o microfone é removível. Cara, que qualidade de som, mano. Eu nunca me interessei muito com o headset, mas, cara, vale a pena, vale a pena. Paguei R$350, muito massa, isso é um assunto pra outro vídeo. Vamos deixar do lado aqui, pra não atrapalhar esse vídeo aqui. Então, é o seguinte, é... Essa é uma imagem, ela tá até meio com qualidade baixa, que eu tirei ela do Facebook, do grupo lá, o cara postou. Então, aqui você vê um Xbox totalmente lotado de jogos aqui, pra menos o HD, né? Totalmente lotado o HD aqui, ó. Todo armazenamento. 8.5GB livre, somente 8GB livre de 500GB. 97% usado. Você pode ver na tela que tem 8 jogos. Tem Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1, FIFA 17, Titanfall 2, Night for Speed, Gears of War 4 e Forza Horizon 1 do 360. Então, cara, olha pra você ver. 8 jogos já ocuparam o HD do seu Xbox 360 de 500GB. Então, por isso que eu não recomendo comprar um Xbox de 500GB. Você quer comprar um Xbox? Já pesquisa de uma vez o de 1TB. Eu tenho um Xbox de 1TB, tenho mais um HD de 1TB e já passo aperto com espaço, cara. Igual o Battlefield 1, pra me instalar aí, eu não instalei ainda, por causa de espaço. Então, eu acredito que pra vocês, também vão passar por esse problema. Então, é necessário, velho, que você já pesquise de uma vez um Xbox de 1TB. Mesmo que você gaste um pouquinho, uns 200 reais a mais, uns 100 reais a mais, vale a pena. Porque um HD, cara, de 1TB, você vai pagar mais ou menos nele aí, 200 e poucos reais, 250 reais. Então, de 300 e poucos reais ir no HD de 2TB. Compensa mais até comprar um HD de 2TB. Se você tem um HD na sua casa já, ou tem interesse de comprar um HD separado depois, tudo bem comprar o de 500GB, mas é uma dica bacana. Evite, compre logo de uma vez o de 1TB. Beleza? Então, eu vou passar a imagem aqui, mostrar uma próxima imagem. Armazenamento de um Xbox de 500GB. Na verdade, como qualquer tipo de armazenamento, na verdade, com a contagem lá de bits, megabase, sei lá como é que fala aquela porra lá, se você for transferir ela em gigas, lá do pendrive mesmo, ela nunca vai dar os gigas totais, tipo, 500GB vai dar 500GB. Não, 500GB vai dar, acho que, 455GB. Por exemplo, vamos ver aqui, eu estou com a pasta aberta aqui. Aqui, o HD do meu notebook são 500GB. Você só vê 455GB. 326GB livres de 455GB. Eu estou com um pendrive espetado aqui também de 16GB. 16GB, na verdade, traduzido aqui em gigas mesmo, vai dar 14.4GB. E assim, sucessivamente. Então, aqui nós temos uma imagem aqui de um HD de 500GB. Logicamente, 500GB não vai dar somente 364GB. Livres de 364, 365GB praticamente. É lógico que o sistema também come uma parte desse HD. Então, 500GB, na verdade, você não está usando 500GB. O sistema já usa um pouco dessa parte do HD. E você tem disponível para usar somente em um Xbox de 500GB, 364GB. Ou seja, é ocupado com 8 jogos. Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora aqui o meu HD do meu Xbox aqui, para vocês terem uma noção também de quanto que cabe aí. Vamos lá. Vamos aqui em configurações. Deixa eu só olhar na televisão aqui, porque o meu celular fica na frente da tela. Eu não consigo ver. Vamos em todas as configurações. Fica aí embaixo em armazenamento. Cadê? Eu esqueci onde que é. Deixa eu ver. Que sistema. Sistema. Você vai em sistema e armazenamento. Aqui, ó. Sistema e armazenamento. Aqui você vê. Ó. Gerenciar armazenamento interno. É o armazenamento do Xbox. São 1TB. 1TB, na verdade, ali eu tenho 780GB para usar. Ou seja, o Xbox come uma parte desse 1TB. E aqui do lado nós temos 99,9 usado de um HD externo, que é um HD de USB, que também é 1TB. Ou seja, 931GB que eu posso usar desse HD. E já tem 465MB livre apenas, cara. Então, você aí já vê a noção do que, cara, realmente é muito fácil de lotar esses HDs aí na nova geração. Vamos aqui para você ver o tanto de jogos que tem instalado que ocupou esses 2TB do meu Xbox. Então, aqui nós temos aqui do lado. Deixa eu subir aqui para vocês verem desde o início. Ó. Jogos. Eu tenho 168 jogos instalados nesses 2TB. 39 aplicativos instalados. Assinaturas aqui. Está aparecendo aqui o Xbox Live Gold, Xbox Game Pass e AX. E pronto para instalar 157 jogos. Aqui, ó. Tem Assassin's Creed, Uni. Tem vários jogos grandes aqui. O Battlefield 1, Call of Duty Infinity, Call of Duty Ghost. Tem vários jogos grandes. O Battlefield desse aqui são 50GB. Então, tem vários jogos grandes aqui ainda para me instalar. Mas ainda não tem espaço, velho. Então, é isso daí. Só vim mostrar para vocês mesmo o que, cara, você passa e você pode passar. Se você queira comprar um Xbox, Uni. Deixa eu só descer aqui para vocês verem todos os jogos que estão instalados aí. Para você, ah, não. Você tem esse tudo de jogo instalado, mas só tem jogo pequeno. Não. Tem bastante jogos grandes, que é o Dead Rising. Forza Horizon 3. Tem bastante jogos grandes aqui que ocupam bastante coisa de espaço. E também tem bastante jogos pequenos. E mesmo assim, já está tudo ocupado. Homefront aí, que são quase 60GB, sei lá. Mafia 3 também, ocupa bastante. Mad Max. Quantum Break. Ainda tem para instalar ali um monte de jogo de mídia física ali. Black Ops 3. Fallout 4. Tem vários, vários jogos. Watch Dogs 2. Offense. E acabou aí por aí. O cara está me mandando mensagem. Um salve. Beleza? Então é isso aí, galera. É só mostrar para vocês mesmo que um Xbox de 500GB, na verdade, são 360GB. 64GB que você tem para uso. E, cara, não serve praticamente para quase nada. Isso vai ocupar muito fácil. E você ensinando EAX, você ensinando Xbox Live Gold. Cada uma semana você ocupa esses 500GB. Então, se você for comprar um Xbox, já compre de 1TB. Tá ligado? Ou compre um HD. Se você já comprou um Xbox de 500GB, compre um HD de 1TB, no mínimo, ou 2TB. É melhor que você compre de 2TB. Eu aqui, hoje eu acho que não vou fazer não, mas eu vou fazer assim um vídeo de caçador de preços baixos e vou colocar mais HDs aí. Vou dar preferência para HDs de 2TB para colocar no vídeo aí, num preço bem bacana de 300 e poucos reais aí, que vai te dar bastante economia aí. Vai te dar bastante espaço para você instalar seus jogos aí no seu Xbox. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis aí. Deixa um comentário aí. Deixa qualquer coisa aí para a gente responder aí. E nem sempre, cara, dá para responder todos os comentários. Mas, se você receber um coraçãozinho, é porque eu li o seu comentário, tá ligado? Porque eu sempre leio todos os comentários. E é difícil responder todos. Mas, eu sempre leio, eu vi lá, curti, porra, dou um coraçãozinho. Eu não curti, eu não faço nada. Deixa para lá. Se eu vejo que tenho necessidade de responder, eu vou lá e respondo. Porque está difícil eu responder todos os comentários, porque é muita coisa. O cara está crescendo, então é muita coisa. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. Foi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.